Alô, teste, testando... Sou! Sou! E aí, pessoal, a gente já vê que tem caralho! Tchau, pessoal, beleza? Tá meio de Paraguai, não compro. Enfim, há muito tempo atrás, a long time ago, mais específico, em agosto de 2017, a gente tava participando de um concurso pra gente poder tocar no Rock'n'Rio. Pois é, e pra participar desse negócio a gente tinha que fazer um material, produzir um material nosso. A gente tinha que fazer um material. E daí a gente chamou um amigo do Léo, o Bruninho, mais conhecido como o Bruno, e ele ajudou a gente a filmar esse vídeo. Inclusive nessa época tava o Senhor Matheus Roco, o cara dos pauzinhos, que não conhece o Matheus, que é o nosso primeiro baterista, e hoje em dia tá o... Hoje em dia a gente tá tocando com o Edgar! E ele tá com a gente, né? Salve, amigo Edgar! E naquela época, além do Bruno ter ajudado a gente, dois amigos meus ajudaram a gente, escutaram a música, acharam incrível, ofereceram o roteiro e a edição. Eles editaram e fizeram o roteiro também. E você tá pensando, poxa, vocês gravaram isso em 2017, e por que não postaram até agora? E na época, a gente tinha gravado a música com o áudio do celular. O áudio tava péssimo, e a gente ficou com muita vergonha de postar aqui. Mas agora... Agora a gente achou que é o momento certo de lançar. É, a gente lançou o primeiro EP aí, inclusive a música que tá nesse vídeo, tá nesse EP. Inclusive escutem o primeiro EP que tá no Spotify, no YouTube. Contem o primeiro EP! Escutem o nosso primeiro EP no Spotify! Tinha que ter um efeito de explosão aqui. E agora? E na época que a gente tinha gravado foi uma experiência bacana. Lembro que grande parte das cenas fui eu que gravei, eu com a GoPro aqui no peito, com a GoPro aqui na boca, correndo por aí e o pessoal e o pessoal da rua olhava pra mim e pensava caralho, o que esse maluco tá fazendo aí? Eu simplesmente gravava, tava sendo massa. Foi legal, foi massa. Ficou do caralho esse material, é isso. O que eu falo, mano? A música! E com relação a música, é uma música importante pra banda, que foi uma das primeiras músicas que a gente fez, que a gente terminou mesmo, demorou tanto pra terminar ela. É uma letra diferente, acho que talvez seja a melhor letra que a gente fez até agora, porque ela é uma letra que fala da vida assim como um todo, sabe? A gente tem que ser perseverante ali na jornada da vida. A gente tem que ser o Naruto, nunca desistir nunca! Enfim, a gente sabe que a vida é meio foda aí, mas a gente tem que continuar, tem que continuar, senão a gente pare. E é isso aí, essa música fala disso. Interessante, você vai pensar na verdade, é uma história, sabe? a história do pequeno príncipe, boy! Então é isso aí, porra! É isso aí, cara! A gente tá animado pra finalmente lançar esse material. Ela tá sendo o Darth Vader. Então se liguem que amanhã, galera, é amanhã! É amanhã! Psss! You're on the way, boys! Que ligados! Ai, meu amor! Que me adoe, tá pegando! Tchau! Tchau! Tchau!